Obviamente o momento da equipa não os ajudou e acho que isso é normal porque o futebol também vive de muitas coisas, das escolhas, mas também o momento, a envolvência que há à volta, isso também é importante e nós não conseguimos ajudar esses jogadores, mas o que eles têm que pensar é no próximo, na próxima grande competição que é o Europeu. O momento da equipa não ajudou porque se nós estivéssemos talvez em primeiro lugar, de certeza que algum jogador do Sporting estaria lá e as coisas são mesmo assim e portanto é encarar isso dessa forma e não entrar nesta onda de que a formação ou o Sporting está a trabalhar mal. Eu fui a dois mundiais e não sou nem de perto nem de longe metade do jogador que o Potti e que o Inácio é e isso é que eles têm que pôr na cabeça, são fases e no próximo estarão lá com certeza porque nós como clube não queremos estar sempre em sexto e em quinto lugar. Vou estar a torcer com a bandeira, com a camisola por Portugal para que os jogadores do Uruguai venham cedo e nós já disse ao Seba que já marcámos os voos para eles virem logo da fase de grupos e portanto queremos é os jogadores cá.